Minha mãe já tá aflita, coitado da mulher E agora a visão do inferno, entendeu? Mano, ela acabou, a gente acabou de ver o... Opa, salve salve rapaziadinha Antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de rap aqui? Isso mesmo, eu também faço rap de anime, rapaziada Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer, mano Vai no primeiro link do comentário fixado, você vai tá ajudando bastante É isso aí, tamo juntasso Meu vídeo de ASMR do Felca Não sobre o Felca, mas porra de bagulho doido, tá ligado? O vídeo vai tá aqui Olha Assista lá Tem lá vou declarar Do vídeo lá, o que eu achei bonito foi o cabelo dele Tá, o cabelo escovado, o cabelo bem brilhoso Como sério? Deve tá usando produtos maravilhosos Sério, o vídeo passa Inclusive, fala o creme que você usa aí, tá ligado? É, Felca, manda pra gente o creme de cabelo que você usa Isso é do amor Agora é sobre amor Ai, meu Deus Caralho, mãe Agora minha mãe vai chorar Morar É, ainda acredito O pessoal pede pra me assistir o Felca, gente, não é possível? O Felca é foda Imagina que você tem 30 segundos pra convencer uma mina Que você é um cara interessante O que você faria? Eu vou fazer um cara Ah, eu assisti esse programa, gente, era muito maneiro Não é pra mim, não é pra mim Não, é o programa que eu conheci esse menino Que me faça, gente, a galera tá lá na frente Quero ir lá namorando ou não De todas as possibilidades de coisa pra se fazer Pra conquistar alguém O cara que decide fazer isso só pode tá vendo algo que eu não vejo Hoje o vídeo é isso É, mãe dá namoro Ai, mãe dá namoro Ai, eu gostava assistir Que divertido Eu quero dizer uma coisa simples na vida Isso A gente vive tanto procurando a pessoa certa Pra nossas vidas E às vezes nem se damos conta Que as pessoas erradas entram na nossa vida Para fazer as coisas dar certo Não, calma, calma Entendi, foi nada Entendeu? Que papelão, gente Ele não consegue conjugar verbo Que papelão Ele não consegue montar uma oração Ai, que papelão, galera Que vergonha Às vezes ele não teve acesso adequado a estudo Porque teve que ajudar os pais a trabalhar Desde criança, né Pra colocar comida na mesa Senão todo mundo passava fome Até porque a realidade do nosso país é muito difícil Muitas famílias sofrem, né Com carentes Muitas famílias carentes Vamos lá, vamos brincar Vamos brincar Ai, que papelão Calma, calma, calma Que papelão Uh, letrado, inculto A gente vive tanto procurando a pessoa certa Bom, vamos tentar entender Não deve ser uma frase sem sentido Que ele improvisou na hora Mas vamos ver A gente vive tanto procurando a pessoa certa Pra nossa vida Que às vezes nem se damos conta Que nem se damos conta Que a pessoa errada Se damos conta Pra fazer as coisas dar certo Fazer as coisas dar certo As coisas As paradas, né Gente, isso aí é de uma profundidade tremenda Olha, eu tô arrepiado Gente, não tô nem brincando, não Veja bem O que o pensador quis dizer É que podemos cometer um engano De viver na busca da pessoa certa Da pessoa ideal Da pessoa previamente compatível E nessa busca Nós tornamos cegos Para aquela que possui o elemento chave O amor É justamente a pessoa talvez vista como errada Que pode ser capaz de negociar a diferença de gosto Característica muito mais imprescindível Do que compartilhar a mesma opinião Duas peças Só podem se encaixar Se terem uma O que falta na outra A pessoa certa Perfeita Não é aquela da qual somos parecidos É aquela que com maestria Consegue se adaptar Às nossas diferenças Parafraseando o filósofo suíço Lá em The Boton Em vez de alguma ideia fantástica De complementaridade perfeita O verdadeiro indicador da pessoa certa É a capacidade de tolerar A desemilhança Caralho, meu cara Explica, explica Meu Deus Como o pensador pode chamar algo assim de simples Quero dizer uma coisa simples na vida Que modéstia Moça Vocês tem que ter a vontade para tomar um copo de água Porque assim que eu entrei Acabei de secar todas Isso é bom? Sensacional Ah, assédio Que bacana Que legal Ele é aplaudido Ainda literalmente falo Eu acabei de assediar todas vocês Invadindo vocês com os olhos E é aplaudido Agora, o pensador Poxa, generosamente Trazendo uma profunda perspectiva Do que é o amor É variável Valores invertidos, né pessoal? Aqui o bom é ser ruim Que circo, hein? Que probleminha folia Sensacional Simone Ah, eu gostava Posso pegar pelo braço? Não É a música do chão Esse aqui é interessante O cara perguntou se podia pegar pelo braço Por ser mongol Por ser completamente É retardado Não tinha preparado nada sobre isso Só que é tão bizarro Você perguntar isso para uma mina Que o Rodrigo Faro pensou Não, isso aqui, pô Deve ser uma cantada E tal Daí o Rodrigo fala para a mina Perguntar o porquê Pergunta porquê, Simone E o cara trava Pô, o que eu vou fazer agora? Não sei o porquê Daí o bichão, pô Coitado, deve ter disparado o coração Na hora Travar E manda o que vem na cabeça Posso te pegar pelo braço? Por que que não só dá oi, né? Por que que tem que ventar De falar de pegar de braço? Poxa, é mais fácil só dar oi, sabe? Voa muito perto do solo Na próxima vai no oi tudo bem É mais seguro É, eu acho que Essa poesia significa para todo mundo Para todo homem Os peixes nascem para nadar O rei para reinar O arco-íris para brilhar E o homem para amar Olha, ele chegou da cãibra Da menina Puxa, foi forte Nossa, esse cara só faltou o babá O cara tá em Hong Kong Tadinho, olha a carinha dele É como se ele tivesse preparado Esse esgoto aí Ele é nervoso Olha, ele deve ter ficado no espelho recitando Toda a adolescência dele Vai te preparando Para o grande dia dele Olha, dá vontade de chorar Ele pensou Puxa, eu vou chegar lá Eu vou ser o cara mais pica de lá Eu vou ser Nossa, as pessoas Ninguém vai entender nada Eu vou me preparar o tempo que precisar Sabe, eu vou atingir a perfeição Chegando a hora Eu fico com essa carinha de chupim Perguntando quem gosta de café da manhã Café da manhã Ai, gente, olha Eu não tenho paciência Vai tomar no seu cu Olha Ai, fiquei com raio Ai, gente Como era divertido Vai dar na mão Que energia bacana Que pena que acabou Ah, eu gostava, gente Mas vai voltar agora eles anunciar Vocês vão assistir? Sério? Eu vou, eu vou Acabou? Ah, eu vou Que foda, velho Ai, eu criticou Mas gostei dele Ah, é muito foda Eu não achei que assistir o programa Mas eu conheço umas partes Que virou meme E é isso Ah, gostei Dá pra voltar, gente? Eu acho que vocês são novinhos Ninguém dessa época Gabriel, lembra? Se alguém tiver aí Converta com a minha mãe Que ela quer saber E é isso Para me assistir Valeu Nois Volta Tchau 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 Tchau